Sou Rafael Sousa da Silva, passando aqui dentro do meu canal, sininho o sininho, nada a perder esse vídeo hoje pra você, hoje esse vídeo eu vou postar hoje pra você agora, é muito feliz que você está curtindo o meu vídeo, eu muito obrigado por tudo, vou mostrar meu pai, roçando a grama na frente da minha casa, tá bom, vou virar, olha lá galera, meu pai roçando a grama na frente da minha casa, ó, na parte, meu pai roçando a grama fica bonitinho, é isso, tá bem, aí eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, tá bom, é, desse aqui, desse aqui, nada a perder esse vídeo, tá bom, beijo, 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 beijo.